Oi gente, como é que se vê? Então tá começando mais um vídeo aqui no canal Bom gente, no vídeo de hoje eu vou gravar com vocês um self care day E aí eu vou gravar com vocês hoje esse vídeo, vou fazer um spa day E é isso, espero que vocês gostem desse vídeo Se gostarem não esqueçam de deixar o like, também inscrever aqui no canal caso não for inscrito Pra gente chegar em quase 100% logo que a gente tá muito perto, gente Muito obrigada É isso, então chega de enrolação e bora pro vídeo Agora eu tô indo lavar meu cabelo E aí depois eu vou fazer uma skin care com vocês E tudo certo Bora lavar o cabelo E aí E aí E aí E aí E aí Agora a gente tem que lavar o cabelo Eu acabei de fazer uma máscara aqui com dois cremes que eu tenho E eu vou lavar agora É isso Gente, acabei de lavar o cabelo Agora eu vou pentear e passar protetor térmico E como tá muito calor Eu não vou sacar o cabelo agora E aí Depois eu vou fazer skin care no rosto Então é isso Do I really just forget that melody? No, 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 no Eu não vou parar, então não me salva Gente, vim aqui agora no banheiro Pra fazer uma skincare no meu rosto Porque faz muito tempo que eu não faço E é isso Vou fazer uma mini skincare Vou não passar mais pra essas coisas E é isso 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 Gente, acabei de fazer skincare Em meia boca mesmo E agora eu vim aqui no quarto Pra secar o meu cabelo Pra fazer chapinha Enquanto eu vou fazendo isso Eu vou assistir série Porque hoje eu vi que saiu a quinta temporada de Riverdale E aí eu vou assistir, mas eu esperei tanto por esse momento Então agora eu vou fazer o meu cabelo Eu vou fazer a próxima momento E eu vou assistir o meu carregamento de Red souls Tchau, tchau Gente, eu acabei de fazer chapinha no meu cabelo Mas eu esqueci de gravar pra vocês enquanto eu tava fazendo chapinha Porque sério, eu tava assistindo E Verdei, eu tava muito bom, gente Tá muito bom, a nova temporada Tá muito boa, sério, assistam E eu vou finalizar esse vídeo Por aqui, espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, não esqueçam de deixar o like Também inscrever aqui no canal, caso não for inscrito Pra gente ganhar quase 100 inscritos logo E é isso, um beijo e até o próximo vídeo Tchau